No município de Russas, nessa noite, estamos com o presidente da Câmara, Jorginho do Isaac. Ele que é candidato à reeleição para o Legislativo Russano. Jorginho do Isaac, nos fala um pouco sobre a dinâmica, fala um pouco sobre o mandato para os russanos e essa nova proposta sua, com o seu nome colocado novamente e oficializado, e agora já trabalhando nesse momento, juntamente com o seu grupo, para que possa, mais uma vez, o município de Russas ter na sua pessoa a representação. Boa noite, Diário Vale, Ceará e TV Educador, amigo. Boa noite, Welto, boa noite, Diário Vale, boa noite, a cidade vizinha, o nosso Vale de Vagaribe. Com muita satisfação estou aqui recebido na minha casa, na casa da minha mãe. Maria Cláudia. Maria Cláudia. A irmã Maria Cláudia. Com certeza. Estamos aqui, a nova luta, Welto, concorrendo aqui mais uma reeleição, com o apoio dos familiares, dos amigos presentes, toda a família, todos os amigos, que estão, daqueles que têm o seu compromisso e mais torcem de verdade, de coração, pelo Jorginho do Isaac, pelo desempenho que vem acontecendo nos últimos anos, como presidente também, tive a oportunidade, com a contribuição dos colegas também, né, ter nos ajudado a essa parceria, e essa parceria também com o executivo, essa parceria que o Ussas só fez ganhar, que antes não existia essa parceria do executivo com o legislativo, era muito complicado. Turbulento. Isso, turbulento. E eu consegui fazer essa, não só, com a ajuda de todos os meus colegas, né, consegui fazer essa desigualdade para ver o nosso crescimento da nossa cidade, o desenvolvimento, né. Eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer meus colegas, agradecer ao prefeito também, que tem nos contribuído muito para uma presidência mais tranquila, que foi um pouco turbulenta no começo, né, mas Deus nos deu sabedoria, vem nos dando cada dia para que venha fazer melhor pela nossa cidade, né. Jorginho, para você, o que representa ser vereador do município de Rússas? Hoje eu sinto uma gratidão enorme ao povo russano, né, que me deu essa oportunidade em 2016. Já estou com oito anos aqui na luta, é, e fui o vereador mais votado na última eleição. Está indo para o terceiro mandato? Estou indo para o terceiro mandato, é, se Deus quiser, vai, Deus vai concluir, vai, ajuda do povo, vai, também vai ter que, é, analisar, quero que o povo russano analise cada candidato, que quer ver o nosso crescimento, ver o nosso crescimento da nossa cidade. É, enfim. Eu, Jorginho do Isaac, né, que, tá aqui, a gente tá aqui na nossa casa aqui, né. Comecei a dar a campanha agora, foi um momento difícil, que é, É, foi onde eu lembrei muito do meu pai, da minha irmã, que faleceu dois anos atrás, né. Mas é que a força da... Qual era o conselho que ele lhe dava? Sempre ser fiel ao grupo do lado que tiver. É, que na política a gente, é, a política é difícil, é complicado, mas, assim, quando você mantém a palavra, quando você tá no grupo, você tá do lado do prefeito, ver, procurar ser correto o máximo possível, é muito gratificante, e tá ajudando o povo, porque é uma coisa que ele me ensinou muito, a fidelidade, né, a fidelidade com o povo, a fidelidade com o prefeito, que a gente vê muitas coisas e, isso eu agradeço, assim, o dom que ele me deu, o ensinamento da minha mãe, do meu pai, são os pais analfabetos, mas sobre nos criar todos os filhos, sobre... Encaminhá-los. Encaminhá-los todos, né, da educação que eles vêm dada, né, e isso é muito grato a eles, né, e a meus irmãos, a minhas irmãs, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, meus primos, primas, é, amigos, os parentes mais próximos, amigos de verdade que a gente tem, é muita gente envolvida, né, e isso é gratidão que eu tenho por eles e pelo nosso povo de russas, que tenho certeza que eles vão me dar outra oportunidade para julgar, né, para julgar o trabalho do Jorginho. O Jorginho pode-se dizer que pegou uma jornada nova. Jorginho chegou longe. Quando você foi candidato a primeira vez a vereador no município, pensava em chegar tão longe, a presidência de um órgão tão importante, um legislativo tão importante no Vale de Aguaribe, que é a cidade russa? Não, nunca passou pela minha cabeça, né, não tinha essa vaidade, nem tenho, assim, é um caso, é, ali vai há dois anos, é, graças a Deus contribuí muito pelo nosso município, tem uma parte, tem uma parcelazinha de contribuição aí pelo executivo, eu tenho certeza, ele me, ele recebeu, ele foi o terceiro melhor prefeito do estado de Ceará, ele me abraçou e disse que eu tinha uma parcela de contribuição pelo, é, essa jornada que ele vem acontecendo, essa mudança que ele vem fazendo na nossa cidade. Se o Sávio Gugel tivesse que escolher um vice, porque a gente sabe que a escolha do vice de Sávio Gugel passou por algumas influências familiares dele, a gente sabe disso, é, seu nome estava muito bem cotado, ficou alguma mágoa do Sávio por você, ou do grupo, por você não ter sido o vice de Sávio Gugel, você é um cara novo, é, o que é que você espera no futuro com relação a esse tema do executivo? Não, não, jamais ia ter mágoa do Sávio, foi uma coisa que, quero até agradecer a, a população roçana, a gratidão, em estar sendo cotado a ser o vice-prefeito dessa, nossa cidade, a gente sabe, que o grupo queria, que a, a população estava querendo ver essa dupla juntos, né, quem sabe mais na frente, ninguém sabe, quem sabe, pra mim, eu botei uma coisa na cabeça, Deus é quem sabe o momento certo e a hora certa, onde tudo anda no tempo dele, né, eu quero aproveitar, o Elter, essa oportunidade, porque, oito anos atrás, eu estava, eu era operador de máquina, e, quando veio agora essa decisão pra vice, meu nome estava muito bem cotado, é, eu senti uma gratidão enorme, passou um filme na minha cabeça, pô, oito anos atrás, eu era um operador, e hoje estou sendo cotado pra ser o vice-prefeito da nossa cidade, isso, essa gratidão, jamais eu vou ter ao povo sano, primeiramente a Deus, né, essa gratidão, ele vem, vem me dando a sabedoria pra mim trabalhar, aos poucos, e, esse acolhimento que o povo, a gente chega nas casas, é, bem acolhido, bem recebido, é, muito gratificante mesmo, é claro que, nem Deus agradou a todo mundo, e a gente procura manter o nosso nome, ninguém é 100%, claro, vai ter as falhas, vai ter os erros, é, mas sempre a gente procura manter o nosso nome, não só eu, como é uma equipe, não eu que trabalho só, uma equipe de, de união, de família mesmo, de amigos, isso é muito gratificante, e, o nome do Jorginho, do Isaac, está sendo lembrado, e, vários cantos, tem cantos que me cobram, porque eu me afastei, porque eu era muito presente, nas comunidades, mas, quando, me deram essa, essa, função, de presidente, da Câmara, foi uma coisa nova para mim, quero até pedir, perdão aos amigos, amigas, que me cobram, mas sempre sou percebido, dos interiores, a minha ausência, eu era muito presente, muito presente mesmo, só que ele me deram essa, me deram essa função, como presidente, e essa função, eu venho aprendendo, cada dia, aos poucos, entendeu, não, é uma responsabilidade, muito grande, e eu venho aprendendo, cada dia, e eu me afastei, um pouco, mais assim, em prol, sempre lembrando, com o trabalho, e com a representação, no legislativo, e cuidando da casa do povo, é isso? Isso, em prol, meu afastamento, foi em prol, e conhecer, mais um pouco, para o nosso trabalho, no legislativo, exatamente, que isso, eu me sinto honrado, me sinto gratificado, pelas coisas que aconteceram, assim, tão de repente na minha vida, e vem acontecendo, eu só tenho a gratidão, a Deus, e ao nosso povo, que nos deu, nos deu essa oportunidade, esses dois mandatos, e espero, e me dê mais uma vez, porque eu quero trabalhar, em prol da nossa cidade, quero ver o crescimento, da minha cidade, quero ver o desenvolvimento, quero coisas boas, para o nosso município, pode ter certeza, estou falando de coração, não é, querendo, ganhar pontos, mas quem conhece o Jorginho, sabe o meu jeito de ser. Jorginho, eu quero deixar para as suas considerações, desejando sucesso na jornada, e o seu, apelo, a população de Rússia, nesse momento, em que é o momento da decisão, é o momento da busca do voto, não é isso? Isso, é o momento que a gente vem andando muito, vem correndo atrás dos colegas, aquele, e desejo a todos que são candidatos, desejam uma boa campanha, que corra tudo em paz, desejo boa sorte a cada um deles, e quero pedir que o povo russano, a população, analise cada um candidato, e quero pedir mais uma vez, um voto de confiança, ao Jorginho do Isaac, porque esses dois mandatos, venham trabalhado, pensando no nosso município, não foi pensando no Jorginho, e aqui sou candidato novamente, com o meu número, 12.555, 12.555, número 12.555, aqueles que confiam no trabalho do Jorginho, aqueles que não conhecem, e vêm falar muito bem do Jorginho, desse voto de confiança, aquele familiar, que tem a família grande, se puder dar esse voto de confiança ao Jorginho, tirando um, eu sei que, eu vou ser muito grato, e vou trabalhar esses, quero trabalhar mais quatro anos, junto com o povo, e com o prefeito, Sábio Gugel. Esse é o Jorginho do Isaac, presidente da Câmara de Russas, conversando com a nossa reportagem aqui, nos recepcionando nessa noite, e agradecendo a ele e a sua família, e desejando sucesso na jornada. Um grande abraço, gente, fiquem com Deus, excelente noite a todos, e a você que está na nossa audiência, na Educadora, a você que está na nossa audiência, no nosso canal diário, Vale Ceará. Obrigado. Obrigado. Obrigado.